e qual é o melhor lugar para mim poder fazer minhas vendas para mim poder vender como que eu montou a loja virtual aqui mega ultra rápido foi um andrade com vocês para se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações deixe o seu like seu joinha e vamos embora mais um vídeo compartilhe esse vídeo galera melhor lugar que está tendo no momento para você colocar os seus produtos fazer seus anúncios é pelo mercado shops é a loja vai vir um monte menor de idade que falar comigo eu sou menor de idade no mercado livre não me aceito pois é meu filho calma ainda existe solução para isso mas enfim não é nesse vídeo que vou falar quanto a isso é você que é maior de idade quer abrir sua loja em 18 anos aí ou mais que 18 você pode ir lá abrir uma conta no mercado livre é a rafael mas a taxa do mercado livre é muito caro sei que tem que pagar muito caro vender no mercado livre parcelamento sem juros me cobram quase 20 por cento 20 por cento calma lá mercado shop está sem cobrar mensalidade de você mercado shop não está te cobrando é taxa alguma cara tá ok mercado shop tem a opção lado prime no caso é o prêmio deles lá que igual no mercado livre tem a diferença é que no mercado shop sabe quanto você vai pagar se o seu cliente parcelar a compra em 12 vezes vai pagar 7,99 por cento 7,99 por cento tá ok é então você que ainda não tenha isso a loja virtual e já tem a conta do mercado livre você pode muito bem ativar o mercado shop já manda os produtos tudo pra lá com aquele valor que estava lembrando que você vai lucrar mais o produto pode continuar ao mesmo preço está no mercado livre porém vendendo pelo mercado shop você vai lucrar bem mais o que você lucraria lá no mercado livre tá ok é questão de segurança vou estudar que depois eu falo um pouquinho pra vocês sobre isso é eu tô falando aqui lugar que você pode escolher para vender é questão de segurança aí é bem parecido com o mercado livre mas provavelmente tem algumas diferenças vindo tá bom então o que acontece lá é o melhor lugar que está tendo para você vender em relação aos valores não te cobra mensalidade você ter vários produtos adentos é só vai te cobrar se você colocar o anúncio prime você tem a opção do clássico o clássico é dependendo do clássico você vai conseguir fazer anúncio gratuito tá você põe anúncio lá gratuito e você não paga por isso tá ok eles lá dentro vai aceitar o pix cartão de crédito boleto bancário entre outros tá uma plataforma bem completa para você para o seu negócio aí você que está começando aí tá precisando pôr em uma loja um lugar mercado shop é uma excelente opção a rafael tem algum outro tem tem sim vou fazer um outro vídeo aí também depois falando mas já posso falar pra vocês que existe também a loja integrada loja integrada também também é um lugar bacana você não pode colocar tantos produtos igual no mercado shop mas você pode colocar alguns produtos lá de forma gratuita tá ok começa a ser o e-commerce é eles vão aceitar cartões vai ter como você colocar lá o mercado pago pague seguro é o paypal se eu não me engano é tem como você colocar vários meses de pagamento lá dentro é e nesses meses aí geralmente vai ter opção de boleto bancário pix entre outros então você consegue vender por lá também tranquilamente mercado shop é a opção porque te dá mais opção de você colocar mais coisas lá dentro do site é loja integrada onde tem uma limitação lá porque eles querem que você assine o plano deles lógico e você consegue vender dentro dos dois aí tá bom mercado shop consegue vender mais coisas consegue por muito mais coisas lá para você está vendendo você pode vender brasil inteiro mercado shop já tem ali o mercado envios já tem o mercado envios ali você tem que preocupar com logística não tá que já vai ter o mercado envios ali então a sua logística não tem que se preocupar vai gerar etiqueta você vai pegar vai enviar para o seu cliente porque o mercado pago fez isso que o mercado mercado pago porque o mercado livre fez isso cada livre fez isso porque o shopping tá aí na parada tá aí nos olhos da galera tem muita gente não sendo shopping tem muita gente não sendo aliexpress porém tem uma loja ali com com a característica única da pessoa com as características que a pessoa quer dá-se mais credibilidade do que muitas vezes vender no shopping para alguns cidadões outros cidadões só quer saber do preço vai sair procurando por lá então é por isso galera bom é aí fica a minha dica para vocês tá é peço que você se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações a gente quer dizer super like joinha que ajuda demais canal tá bom que deus abençoe você e toda sua família gratidão primeiramente logicamente a deus gratidão você inscrito você que não é inscrito você vai se inscrever vai compartilhar esse vídeo que todos com a deus e fui